Olha o roçado de Josia aí, a criação Aí Josia é só ali ó, sentado Só olhando os bichos Né pai? Só admirando os bichos aí Qual que tira dois litros por dia? Né pai? Aquela pretinha né? É Ah, agora tem tira 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 Oh! E aí E aí E aí E aí